Olá meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo ao nosso canal Nossa Fé Católica e hoje nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo sobre o Catecismo da Igreja Católica e nós estamos dando sequência ao nosso estudo sobre a criação do céu Deus que é o Criador do céu e da terra mas nós estamos aqui enfocando em primeiro lugar a criação do céu e o que significa dizer que Deus criou o céu? Significa que Deus criou um mundo espiritual um mundo invisível aos nossos olhos físicos mas que nós podemos ter contato com este mundo por meio do nosso espírito, dos olhos os olhos da fé, os olhos espirituais, tá certo? Mas antes da gente começar e continuar o nosso estudo, nós vamos fazer a nossa oração estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Vinde Espírito Santo e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Oremos Ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso Amém Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Muito bem, então nós estamos lendo aqui o que o Catecismo nos diz a respeito dos anjos, do mundo angélico já falamos no primeiro vídeo quem são os anjos falamos a respeito da liberdade dos anjos que eles são livres, que eles são imortais, que eles são espirituais que é uma verdade de fé a existência dos anjos e agora nós vamos continuar o nosso estudo trazendo então a relação dos anjos com nosso Senhor Jesus Cristo e também a sua ajuda, o seu auxílio para a igreja nós vamos começar lendo o parágrafo 331 pega aí o seu Catecismo, parágrafo 331 Cristo é o centro do mundo angélico são seus os anjos quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os seus anjos Mateus capítulo 25, versículo 31 olha aí, Jesus ele é por ser Deus todos os anjos o adoram todos os anjos o servem quando o nosso Senhor Jesus Cristo vier em sua glória ele virá com todos os seus anjos os anjos o servem porque ele é Deus Jesus nosso Senhor é Deus e ele é servido pelos anjos são seus porque foram criados por ele e para ele quem criou os anjos? a trindade o Pai, Filho e Espírito Santo Jesus, segundo a pessoa da Santíssima Trindade o único Deus criou os anjos portanto, se ele criou os anjos os anjos são seus servidores pois foi nele que foram criadas todas as coisas nos céus e na terra as visíveis e as invisíveis tronos, dominações, principados, potestades tudo foi criado por ele e para ele está lá em Colossenses 1,16 tudo foi criado por ele as coisas visíveis e invisíveis está aqui, a carta aos Colossenses já nos traz quem foi que criou os anjos? o próprio Senhor Jesus Cristo inclusive aqui nós temos um pouco da hierarquia angélica tronos, dominações, principados, potestades veja que a escritura é muito clara quando fala a respeito dos anjos não há dúvida sobre os anjos não há dúvida alguma os anjos foram criados pelo Senhor ele é o criador das coisas visíveis e invisíveis os anjos, os seres espirituais são seus os anjos mais ainda porque ele os fez mensageiros de seu projeto de salvação olha o que diz aqui a carta aos Hebreus porventura não são todos eles espíritos servidores enviados ao serviço dos que devem herdar a salvação olha aí que clareza Novo Testamento porque alguém poderia dizer não, mas isso é uma coisa do Antigo Testamento era uma coisa dos judeus lá não está aqui, carta aos Hebreus Novo Testamento os anjos, esses espíritos servidores são enviados aos homens para o serviço da nossa salvação eles nos auxiliam para que nós sejamos salvos para que nós possamos chegar aos céus para isso que os anjos existem para nos auxiliar durante a nossa vida aí no parágrafo 332 eles aí estão desde a criação e ao longo de toda a história da salvação anunciando de longe ou de perto esta salvação e servindo ao desígnio divino de sua realização então agora o Catecismo vai dar vários exemplos da presença dos anjos ao longo da história da salvação primeiro, eles fecham o paraíso terrestre lembra quando o homem então ele ele vai embora do paraíso o que acontece o senhor coloca dois querubins com espadas flamejantes para guardar a árvore da vida olha lá no Gênesis a gente já tem a presença dos anjos protegem Ló salvam Agar e seu filho seguram a mão de Abraão lembra quando Abraão vai matar o Isaac ele vai oferecer sacrifício para obedecer a Deus o que que acontece o anjo do senhor grita para Abraão Abraão não faça mal teu filho é o anjo do senhor que aparece comunicam a lei por seu ministério conduzem o povo de Deus anunciam nascimentos olha aí quando Isabel vai ficar grávida lá o anjo aparece para Zacarias Zacarias era sumo sacerdote o pai de São João Batista o anjo aparece para Zacarias lá no templo quando ele vai oferecer o sacrifício tanto é que Zacarias depois fica mudo então o anjo anuncia que a sua esposa vai ficar grávida é ele que anuncia também logo depois o próprio nascimento de Jesus a gente lê lá no evangelho o anjo Gabriel foi enviado a uma cidade chamada Nazaré a uma virgem desposada com um homem chamado José o anjo Gabriel foi enviado é aquele que vai anunciar o nascimento de Jesus também eles anunciam vocações assistem os profetas então eles auxiliavam no antigo testamento dos profetas para citarmos apenas alguns exemplos diz o catecismo finalmente é o anjo Gabriel que anuncia o nascimento do precursor e do próprio Jesus então o arcanjo Gabriel anuncia para Zacarias depois vai anunciar também para Nossa Senhora o anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo então assim não tem como ter dúvida disso sabe é tão claro é só quem quer forçar a barra quem quer negar de todo jeito aí ele arruma a desculpa e vai negar vai dizer que foi uma invenção e tal mas gente não tem como é assim é querer fugir da verdade aí no 333 desde a encarnação até a ascensão a vida do verbo encarnado Jesus é cercada da adoração e do serviço dos anjos quando Deus introduziu o primogênito no mundo disse adorem-no todos os anjos de Deus está lá em Hebreus carta aos Hebreus ela diz que quando o verbo veio ao mundo quando o verbo veio ao mundo Deus disse que todos os anjos o adorem está aqui os anjos de novo não tem que ter dúvida o canto de louvor deles ao nascimento de Cristo não cessou de ressoar no louvor da igreja glória a Deus nas alturas e paz quem é que cantou este cântico que nós cantamos em todas as missas toda a missa que tem lá o hino de louvor a gente começa dizendo glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados depois a gente continua né Senhor Deus de onde veio isso veio do canto dos anjos quando o Senhor nasceu na gruta de Belém lá na manjedoura lá em Belém quando o nosso Senhor Jesus Cristo nasceu os anjos apareceram aos pastores cantando para aqueles homens simples glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por ele amados eu vos anuncio uma grande alegria não é assim? então quem é que canta isso? os anjos e hoje em toda a missa a gente repete este canto dos anjos nós glorificamos a Deus pelo que? pela encarnação pelo mistério da salvação continua protegem a infância de Jesus os anjos estão lá cuidando para que Herodes não matasse o próprio Deus o próprio Jesus ali menino o próprio Deus feito homem então o anjo vai aparecer para São José vai falar olha pega pega a tua esposa e o menino e foge foge para o Egito porque querem matar a criança então o anjo aparece para São José para que? para proteger Jesus depois servem a Jesus no deserto quando Jesus é tentado pelo demônio lá no deserto os 40 dias que ele ficou lá depois que ele foi tentado diz o evangelho então os anjos vieram para servi-lo logo em seguida quando o demônio vai embora aparecem os anjos para confortar o Senhor para servir o Senhor reconfortam-no na agonia quando Jesus está lá no orto das oliveiras se você pegar lá a passagem vai dizer o que? Jesus estava angustiado e um anjo um anjo foi enviado para consolá-lo tem até uma imagem muito bonita você pode buscar na internet um anjo que está ali abraçando Jesus Jesus ele está no orto das oliveiras e ele está deitado como se ele estivesse deitado no colo de um anjo com a cabeça reclinada e um anjo consolando o Senhor consolando o próprio Deus olha que coisa maravilhosa olha que honra para esse anjo e que missão dele depois embora tivesse podido ser salvo por eles da mão dos inimigos como outrora fora Israel então o próprio Jesus falou quando ele vai ser preso o que ele diz não não façam nada vocês não sabem que se eu quisesse eu pediria ao pai ele enviaria uma legião de anjos para me proteger para me defender não ficaria pedra sobre pedra o próprio Jesus fala se eu quisesse eu pediria ao pai ele é o próprio Deus ele é o próprio Deus os anjos já estavam com ele ali ele é o próprio Deus então ele mesmo já estava cercado dos anjos mas se ele quisesse os anjos acabariam com tudo ali ele não seria preso é o próprio Jesus que fala isso são ainda os anjos que evangelizam anunciando a boa nova da encarnação e também a boa nova da ressurreição de Cristo quando as mulheres vão lá para o túmulo quando elas chegam de madrugada para ver o corpo de Jesus quem que elas encontram? dois homens vestidos de branco dois homens vestidos de branco eles anunciam a quem procurais? por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? anunciam os anjos e também quando nosso senhor Jesus vai subir aos céus na ascensão e quando ele sobe aos céus e desaparece entre as nuvens os apóstolos estão olhando para cima e aparecem os homens vestidos de branco dois homens vestidos de branco dizem para os apóstolos homens da Galileia por que estáis aí olhando para cima? não sabeis que este Jesus que acabasse de vir subir aos céus voltará da mesma maneira? os anjos anunciam tanto a ressurreição quanto a ascensão de Jesus eles estarão presentes no retorno de Cristo que eles anunciam a serviço do juízo que o próprio Cristo pronunciará os anjos estarão também no retorno de Cristo e aí então assim só para resumir essa parte vocês viram quantas vezes quantas vezes a escritura na vida de Jesus os anjos estão presentes só que agora a gente quer ver o que? que os anjos também estão presentes na vida da igreja e a igreja somos nós e a igreja católica olha só no 334 do mesmo modo a vida da igreja se beneficia da ajuda misteriosa e poderosa dos anjos em sua liturgia a igreja se associa aos anjos para adorar o Deus três vezes santo onde acontece isso? na liturgia toda a missa que a gente participa na oração eucarística no início da oração eucarística o padre diz assim e por isso nós nos unimos aos anjos e santos para cantarmos a sua glória a uma só voz nós nos unimos o céu e a terra proclamam não é assim que a gente canta santo, santo, santo Senhor Deus do Universo o céu e a terra proclamam vossa glória o que que acontece naquele momento da missa meu irmão e alguns santos tiveram a oportunidade de ver isso ver espiritualmente como o padre Pio por exemplo o que acontece uma multidão de anjos o céu inteiro se une a nós homens então por isso que a gente canta o céu e a terra proclamam vossa glória os anjos e os homens unidos numa só voz cantando a uma só voz não é o que o padre fala na missa cantando a uma só voz nós estamos unidos o céu e a terra para cantarmos a glória do Deus três vezes santo então eles se unem a nós na liturgia quando perguntaram para o padre Pio se os anjos estavam na missa o que que ele respondeu ele disse em multidões quem está na missa padre Pio ele respondeu o paraíso inteiro porque ele via isso então a missa é a união do céu e da terra também ela invoca a sua assistência a igreja invoca a assistência dos anjos quando diz para o paraíso te levem os anjos na liturgia dos difuntos quando vai rezar lá fazer exéria tem essa parte para o paraíso te levem os anjos também na liturgia ou ainda no hino querubínico da liturgia bizantina além disso festeja mais particularmente a memória de certos anjos São Miguel São Gabriel São Rafael e também os anjos da guarda então a gente vai encontrar também essas três figuras importantes do mundo angélico o arcanjo Rafael vai aparecer no livro de Tobias ele vai ajudar lá Tobias ele vai curar a cegueira de Tobias por isso que o arcanjo Rafael os arcanjos são aqueles que tem uma missão muito específica então o arcanjo Rafael ele tem essa missão de curar e conduzir ele vai curar Tobias e vai conduzi-lo então por isso que o arcanjo quando a gente pede a intercessão de um dos arcanjos para cura a gente pode pedir a intercessão de São Rafael que significa medicina de Deus cura de Deus Deus cura nós temos também o arcanjo Gabriel que é o anunciador é aquele que vai anunciar o nascimento de São João Batista é o que vai anunciar o nascimento de Jesus então ele tem essa missão do anúncio e também nós temos o arcanjo São Miguel arcanjo Miguel que é o combatente aquele que vai expulsar os demônios rebeldes São Miguel arcanjo tem essa grande missão de combater a nosso favor combater para proteger a igreja combater para proteger a nossa família toda vez que você precisar pedir a intercessão de um arcanjo para o combate é São Miguel São Miguel arcanjo é a missão que Deus deu a ele não é que ele se auto intitulou assim Deus deu a ele esta missão ele vai aparecer lá no antigo testamento combatendo os demônios rebeldes e também ele vai aparecer depois no apocalipse tá bom e também a igreja celebra a lembrança dos anjos da guarda do anjo da guarda e aqui eu vou até ler para você o parágrafo 336 que inclusive é o que a gente vai encerrar aqui ele diz assim desde o início até a morte a vida humana é cercada por sua proteção e por sua intercessão desde a nossa concepção que é o início da vida Deus já designa um anjo para cuidar de nós que é o nosso anjo da guarda Padre Pio também via o anjo da guarda outros santos da história da igreja sempre falaram aqueles que eram místicos e que tinham essa graça tiveram a graça de ver o seu anjo diziam todo ser humano tem um anjo que o acompanha alguns dizem que os sacerdotes tem dois anjos um para proteger sua vida outro para proteger seu ministério mas cada um de nós tem um anjo que nos protege desde a concepção Deus designa um anjo e você vai cuidar do Rafael você vai lá cuidar do Rafael e vai dizer você vai falar para o teu anjo um dia Deus disse você vai cuidar lá da Maria do João certo cada fiel é ladeado por um anjo como protetor e pastor para conduzi-lo à vida olha que legal isso aqui essa é uma frase de São Basílio lá no início da igreja São Basílio dizia cada fiel cada fiel é ladeado por um anjo como protetor e pastor para conduzi-lo à vida então o que que os nossos anjos fazem o que que o nosso anjo da guarda faz ele nos conduz e nos protege como pastor para nos conduzir como protetor para nos afastar muitas vezes muita coisa deixou de acontecer na nossa vida de ruim porque o nosso anjo da guarda nos orientou nos protegeu sem que a gente percebesse ele já nos livrou de muitos problemas já nos livrou de muitos enroscos de acidentes de situações que poderiam seifar a nossa vida nosso anjo da guarda nos livrou e a gente nem sabe por isso que todo dia a gente precisa rezar pedir falar com o nosso anjo da guarda conversar com ele como a gente conversa com um amigo fala ô meu anjo da guarda me ajuda me orienta me ilumina tem até aquela oração que a igreja nos ensina meu santo anjo do senhor se a ti me confiou a piedade divina sempre me rege me guarda governa e ilumina pede para ele conversa com ele você está numa situação que você não sabe o que fazer peça a intercessão peça o auxílio do teu anjo da guarda peça que ele te conduza que ele te livre dos perigos a gente precisa fazer isso tá bom? ainda aqui na terra a vida cristã participa na fé da sociedade bem-aventurada dos anjos e dos homens unidos em Deus tá certo? então a gente participa desta alegria já antecipadamente de conviver com os anjos aqui na terra tá certo? então como você pode ver a realidade dos anjos é uma verdade de fé que é atestada pelas escrituras pela tradição da igreja não há como duvidar disso porque isso é muito claro Deus criou os homens e os anjos os homens criaturas corporais e espirituais e os anjos criaturas espirituais puramente espirituais mas que tem inteligência vontade e imortalidade ok? bom então é isso se você não é inscrito no canal se inscreva deixe aqui seu comentário e que nosso senhor nos abençoe em nome do pai do filho do espírito santo amém meu irmão fique com Deus e até o nosso próximo vídeo e até o nosso próximo vídeo Obrigado.